Acabei de passar a Isher agora Tá muito bom o sol, tá gostoso E vou tentar fazer uma filmagem por baixo Pra ver se fica legal com essa câmera Eu tô testando o som também, tô aprendendo a mexer com a câmera Depois a gente volta, vamos ver agora aqui na pista Um lugar muito bonito aqui Essa área aqui chama-se Way Bridge Muito verde Muito artista mora aqui, muita gente famosa mora aqui, tem dinheiro Uma área cara pra morar Jogador de futebol morou aqui também É bonita aqui, você pode ver Muito verde, muito verde aí E 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 aí